Impactos das chuvas em Santa Catarina voltam a repercutir em plenário. A Assembleia cedia seminários sobre violência contra a juventude. Livro lançado no Parlamento aborda o controle das contas públicas. E ainda, Escola do Legislativo faz o balanço das atividades de 2022. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no TVA Notícias, que já está no ar. Boa noite. Os impactos das chuvas em Santa Catarina continuam repercutindo entre os parlamentares. A Assembleia Legislativa doou à Defesa Civil 5 milhões de reais para ajudar nos trabalhos de auxílio à população. Hoje em tribuna, o deputado Ismael dos Santos falou sobre a situação do município de São João Batista, na Grande Florianópolis, um dos mais prejudicados. Durante sessão ordinária, o deputado Ismael dos Santos usou a palavra para apontar os grandes prejuízos causados pela forte chuva que atingiu Santa Catarina nas últimas semanas. São João Batista, na Grande Florianópolis, foi um dos municípios mais afetados. Conhecida como a capital catarinense do calçado, a cidade declarou estado de emergência no início de dezembro. As inundações causadas pela enchente atingiram mais de 80% da cidade e cerca de 30 mil pessoas tiveram algum tipo de prejuízo. Essa já é considerada uma das maiores enchentes da história do município. O deputado visitou São João Batista e comentou sobre os grandes prejuízos causados. O fato mais marcante e preocupante foi São João Batista, porque 85% da cidade ficou debaixo da água. E por ter uma topografia praticamente de planície, isso prejudicou muito, em especial, a indústria calçadista, que é o grande motor, vetor econômico da região e é a capital estadual do calçado. E qual é a nossa preocupação em conversa com o prefeito Pedro Ramos, o Pedro Oca? Ele é muito sensibilizado, foi inclusive as lágrimas, eu aqui torno público o que ele falou, porque falou isso a mídia lá local. Ele tem uma empresa com mais de mil funcionários e teve um prejuízo de 12 milhões só na empresa dele, na entrega que faria agora para as vendas de Natal, de calçados, enfim. Então é preciso que o governo estadual e o governo federal também se sensibilize. O governo federal, mas nessa questão do FGTS, enfim, mas o governo estadual criando linhas de crédito para que nós não venhamos ter a economia quebrada em São João Batista. E a preocupação com a violência praticada contra os jovens foi tema de um seminário sediado na Assembleia Legislativa na noite de ontem. Em 80% dos casos, as vítimas são pessoas negras ou pobres, de acordo com o Conselho Estadual da Juventude. A instituição foi quem promoveu o debate. Mostraram um panorama da violência cometida contra a juventude no Brasil e em Santa Catarina, discutindo as formas de enfrentamento e a necessidade de políticas públicas voltadas para essa fatia da população. Esse era o principal objetivo de um seminário que foi realizado na Assembleia Legislativa, promovido pelo Conselho Estadual de Juventude. O grande objetivo desse evento é trazer especialistas, um na área da saúde, um na área cultural e um na área jurídica, para a gente entender como o Conselho de Juventude a gente pode atuar de forma mais eficiente na defesa dos direitos desses jovens. Segundo o presidente do Conjuve, em 80% dos casos, as vítimas são jovens negros ou pobres. E a violência contra a juventude não é apenas física. A gente está falando de abordagens policiais mais grotescas quando a gente está olhando um público específico, a gente está olhando invasões dos domiciliares, a gente está falando de, inclusive, assassinatos, balas perdidas, que muitas vezes a gente é noticiado pela televisão. Então o objetivo aqui é fazer com que a gente consiga olhar o preconceito de uma outra visão. Voltado para membros do Conselho, o seminário trouxe como um dos palestrantes o advogado José Ribeiro, coordenador jurídico da Nova Frente Negra Brasileira de Santa Catarina. Alguns avanços a gente consegue observar, mas de grande forma a gente observa que esses avanços se dão muito mais pela própria movimentação dessa sociedade e dos movimentos sociais do que do Estado brasileiro. Outro palestrante foi o produtor cultural e professor Marcos Caneta Rufino, que reforçou a importância da cultura no combate à violência contra a juventude. Há uma dificuldade de compreender que sociedades que não se desenvolvem culturalmente, sociedades que não se desenvolvem culturalmente, não se desenvolvem economicamente, não se desenvolvem intelectualmente, e consequentemente causam problemas muito sérios para as sociedades de um modo geral, para os bairros pobres, para os bairros ricos, para as cidades, para o setor trabalho, para o setor produtivo. O seminário ainda contou com a participação do professor Rodrigo Moretti, do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina. Quando a gente pensa em termos de juventude, a gente deve lembrar que são pessoas que foram crianças e que muitas vezes passaram por violências e são futuros adultos, na maioria das vezes, infelizmente, às vezes alguns não chegam nisso. Um panorama psicossocial e emocional dessa nova geração, que hoje está aí dentro da juventude, é de muita depressão, muito isolamento, muito sofrimento psíquico, até a questão da proteção mesmo, do ambiente comunitário, são elementos que vão impactar diretamente na saúde, não só desses jovens, mas também da família e da comunidade em geral. Ainda na área de direitos humanos, a prevenção à violência contra as mulheres continua na pauta da Assembleia Legislativa. Nesta semana, foi realizada a campanha Laço Branco, que convida os homens a se engajarem nessa luta. Os deputados estaduais participaram da iniciativa. Eu acho que tem que se unir, se mobilizar em defesa das mulheres, identificar a violência quando ela começa. É muito importante a participação da sociedade. Para nós é inadmissível, inaceitável, que no século que estamos vivendo, que nós temos que conviver com a violência contra a mulher. E, pior de tudo, a cada ano que passa, Santa Catarina, além de ser destaque nacional, ele continua aumentando os casos de violência contra a mulher. Nós não podemos mais conviver com essa cultura. Eu também me sinto agredido quando eu escuto ou fico sabendo de uma notícia de violência contra as mulheres. É injusto, é desproporcional e é um péssimo exemplo para todos nós, é cidadãos. Nós temos que propagar o amor, o carinho, o respeito na sociedade, nas famílias e também, de maneira geral, na nossa vida e no dia a dia. A mulher tem que ser respeitada, todo ser humano merece e deve ser respeitado. Então, é lamentável que nós temos visto feminicídio acontecendo em larga escala, principalmente aqui no nosso estado, tem crescido muito. Então, nós estamos aqui sempre para fazer políticas de conscientização para que se respeite as mulheres. Importante a conscientização e o engajamento de toda a sociedade, né? E você vai ver depois do intervalo, autoridades prestigiam o lançamento de livro na Assembleia sobre o controle das contas públicas. Os detalhes em instantes. De volta com o TVA Notícias, ontem foi noite de lançamento aqui na Assembleia Legislativa. A advogada Cláudia Bressan apresentou a diversas autoridades, entre outros convidados, a sua obra literária, que trata do controle preventivo das contas públicas. Diversas autoridades e profissionais da área do direito participaram no hall da Assembleia Legislativa do lançamento do livro Termo de Ajustamento de Gestão no âmbito dos tribunais de contas, o controle preventivo das contas públicas e o paradigma da consensualidade administrativa. A obra é da advogada Cláudia Bressan da Silva Brincas, especialista em direito público e mestre em direito administrativo. A publicação é resultado de pesquisas realizadas por ela no curso de mestrado e mostra que há outras maneiras de realizar o controle da administração pública sem aplicar sanções ou penalidades, usando o controle consensual e preventivo por meio do Termo de Ajustamento de Gestão. Nosso Tribunal de Contas acabou adotando o TAG, o Termo de Ajustamento de Gestão, como uma opção de um exercício de um controle preventivo dos gestores públicos, aqueles que são ordenadores de despesa. Então, essa previsão foi inserida na lei orgânica do Tribunal de Contas, foi aprovada aqui pela Assembleia Legislativa e hoje dá a possibilidade de um prefeito, de um secretário municipal, estadual, firmar um acordo e corrigir erros praticados que muitas vezes não é com qualquer tipo de dolo, não é com má fé e não tem sequer desvio de recursos públicos. Então, o controle preventivo visa isso, dar a segunda chance ao bom gestor para que ele corrija aquele erro que na grande maioria não foi feita com qualquer tipo de má fé. O TAG já foi adotado por Tribunais de Contas de vários estados. Em Santa Catarina, o primeiro Termo de Ajustamento de Gestão foi firmado no final do ano passado. O TAG foi aprovado pela Assembleia Legislativa no ano de 2020. Essa proposição tramitou alguns anos aqui na casa, veio através de uma proposição do próprio Tribunal de Contas e no ano passado, em novembro do ano passado, de 2021, foi firmado o primeiro TAG aqui em Santa Catarina, entre o Tribunal de Contas, a Santur e o Centro de Eventos, que faz a concessão, que ganhou a concessão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Então, nós tivemos o primeiro TAG, hoje é formalizado, tiveram problemas de licitação, e isso permitiu que, numa consensualidade, fosse resolvido o problema, cumprimento de cronograma, de calendário, e hoje estamos aí com o Centro de Eventos, com uma agenda lotada, gerando emprego-renda, não só para o município, mas para o Estado. O deputado estadual Júlio Garcia, que já presidiu o Tribunal de Contas de Santa Catarina, participou da cerimônia de lançamento do livro e destacou a importância do Termo de Ajustamento de Gestão e da obra da advogada. É uma inovação, o termo de ajustamento de gestão, e é muito salutar, porque a tarefa dos Tribunais de Contas não deve ser apenas de punir. Eu acho que a prevenção é o melhor remédio. O livro traz à baila um tema que é novo, e ele desperta as pessoas que lidam com a administração pública para esse novo procedimento que eu considero, como disse, salutar. E a Escola do Legislativo, o braço pedagógico do Parlamento catarinense, desenvolve diversos projetos, entre eles o vereador Esmirins, o Parlamento Jovem, além de ofertar uma variedade de cursos à distância gratuitamente. A instituição faz um balanço das atividades deste ano. Quem traz os detalhes é o repórter Rubens Cardiga. A Escola do Legislativo é o setor responsável pelas ações pedagógicas da Assembleia Legislativa. Inicialmente criada para capacitar servidores públicos, entre eles os legisladores do Estado, tanto deputados quanto vereadores, a escola passou a ter atuação mais ampla ao longo dos anos. Também trabalha com projetos voltados às crianças, adolescentes e jovens de todo o Estado. Em 2022, o setor pôde expandir as atividades com o uso de plataformas digitais. Este ano, nós fizemos um casamento muito interessante entre os eventos online e presencial. Muitos eventos que começaram de forma presencial e depois foram tocados de forma online, como, por exemplo, um curso de gestão ambiental, um curso bem técnico. Neste ano, a escola ofereceu 14 cursos online e teve um público de mais de 9.500 pessoas, que fizeram aulas de administração de conflitos, feminicídio e questões de gênero, relações interpessoais, dentre outros. Também promoveu, em parceria com prefeituras e instituições, 23 eventos, entre seminários, cursos e capacitações. Estivemos presente em, pelo menos, metade dos municípios de Santa Catarina, nos dois formatos, presencial e online. E conseguimos, além dos cursos que fazem parte da nossa grade, tanto os cursos virtual no ambiente de ensino à distância, quanto a nossa grade presencial, conseguimos também algumas parcerias com o Executivo, com a OAB. Nós realizamos o Congresso de Direito Eleitoral, que reuniu algumas centenas de profissionais de todo o país, aqui em Florianópolis. Neste ano, a Escola do Legislativo atendeu cerca de 20 mil pessoas, com palestras, cursos e seminários em todo o estado de Santa Catarina, mesmo em um ano eleitoral. A principal alteração foi a aprovação do regimento interno da escola, o que vai permitir maior liberdade de atuação. No planejamento para 2023 da Escola do Legislativo, está prevista ampliação do número de cursos oferecidos, além de tornar disponível a gravação de todas as capacitações de forma online, entre outras novidades. Mas hoje, com o novo regimento interno, o escopo de atendimento da escola foi ampliado. E nós, hoje, pelo regimento, pelo novo regimento, nós conseguimos atender diretamente as solicitações que nos vêm dos executivos. Então, nós temos possibilidade legal de fazer a formação de servidores dos executivos. E todas as atividades, os cursos desenvolvidos pela Escola do Legislativo, estão disponíveis no site da escola. É só acessar a Escola da Alesc. E hoje, nós vamos exibir o segundo episódio da série sobre crimes virtuais. Nesta edição, você confere algumas orientações para não cair em golpes de estelionato. Muito importante. Os crimes de estelionato quase triplicaram no Brasil durante o período de pandemia. Segundo dados do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados mais de 1 milhão e 200 mil casos somente no ano passado. Um aumento de 179%. E vale destacar que, desde então, esse tipo de crime não diminuiu em nenhum Estado brasileiro. Tanto que eu vou te mostrar agora duas modalidades bem comuns de crimes digitais envolvendo o WhatsApp. Na clonagem de WhatsApp, o golpista vai te ligar ou te enviar uma mensagem por SMS ou o próprio WhatsApp, se passando por algum funcionário de loja, banco, sites de vendas, clínicas ou até mesmo de órgãos públicos. A intenção é sempre a mesma, te persuadir a fornecer um código de seis dígitos chamado código de verificação. Na verdade, o objetivo é clonar o seu aplicativo de mensagem. Portanto, nunca repasse a terceiros o seu código verificador de seis dígitos. Desconfie desse tipo de contato por telefone e ainda verifique se esse tipo de contato por esse canal é da prática comum da referida empresa. Já na duplicação do perfil de WhatsApp, o criminoso vai utilizar a foto de algum amigo ou familiar seu se passando por ele. Geralmente, a conversa inicia com o criminoso alegando que trocou de número e que aquele telefone é o seu número novo. Depois, vem um pedido de dinheiro emprestado, por meio das justificativas mais variadas. Vão desde um conserto inesperado do carro em local ermo que não aceita cartão até uma restrição do limite diário de PIX que precisou ser feita de última hora. Não importa, a finalidade é sempre a mesma, com um senso de urgência, tentar te induzir a fazer um PIX ou transferência através desse golpe. Desconfie sempre desse tipo de abordagem e ligue imediatamente para o número que você já possuía daquela pessoa. Certifique-se ainda sobre a suposta situação narrada. Isso também serve para os casos de falso sequestro, por exemplo. No próximo vídeo, nós vamos mostrar outras modalidades de crimes virtuais e como você pode se proteger. Fique atento. Eu aguardo você! E na semana que vem tem mais orientações. Depois do intervalo, a Comissão de Economia promove debates sobre a regulamentação de jogos eletrônicos em Santa Catarina. Os detalhes em instantes. De volta com o TVA Notícias, a regulamentação de jogos eletrônicos em Santa Catarina foi debatida pela Comissão de Economia da Assembleia. O colegiado recebeu dirigentes da área que falaram sobre a possibilidade da criação de uma competição similar aos JASC. Os parlamentares da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia discutiram a situação dos jogos eletrônicos no Estado, com base na Lei nº 18.396, de 2002, de autoria do deputado Jair Mioto, que regulamenta a prática esportiva eletrônica em Santa Catarina. Os esportes eletrônicos, além de ter um fator econômico, a profissionalização vai trazer patrocinadores, vai trazer renda para o Estado, também tem um fator pedagógico, na medida em que o poder público está trazendo para si essa questão da tecnologia. Entre os assuntos abordados estão investimentos na área e a possibilidade da criação de um EJASC, que segue os moldes do JASC, os jogos abertos de Santa Catarina, mas com modalidades voltadas para os videogames. O debate contou com a participação de Jairo Antônio Martins, CEO da Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico, Marcondes Borba, diretor de tecnologia da Federação Catarinense de Esportes Eletrônicos, e Jussier Rossano, presidente da Federação Catarinense de Esportes Eletrônicos. Para nós é um marco, para nós é um start de um grande projeto, porque quando a gente está regulamentando a prática do esporte eletrônico em âmbito estadual, significa que a gente está promovendo algo mesmo de valor. Nós não estamos promovendo algo somente por promover, mas estamos procurando trazer algo de valor para toda a sociedade, para todos os praticantes também do esporte eletrônico. O mercado de games é considerado um dos mais bem estabelecidos no setor de tecnologia. Apenas em 2022, a indústria brasileira de entretenimento e mídia deve fechar o ano com um faturamento de US$ 33 bilhões. A cifra é estimada pela edição deste ano da Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia, organizada e divulgada pela PwC Brasil. O estudo ainda aponta que a soma de receitas dos setores nacionais do segmento deve crescer a uma taxa de 5,7% ao ano até 2026. Esse índice é maior que a projeção de crescimento global dessa indústria, prevista em 4,6%. É um sonho nosso que realmente você tenha também uma inclusão a nível de jogos em Santa Catarina. Nós acreditamos que nós podemos ter justamente uma abrangência muito grande e também uma inclusão muito grande de muitos alunos da rede estadual que possam justamente estar fazendo alguma coisa parecida ou em parceria com os JASC. O Estado catarinense classifica como esporte eletrônico as competições profissionais de jogos que ocorrem em uma plataforma digital envolvendo dois ou mais competidores, em partidas online ou presenciais de forma a permitir o acompanhamento de uma audiência. Com essa medida, os praticantes dos jogos eletrônicos são reconhecidos no Estado como atletas. E a gente encerra a edição de hoje já em clima natalino. Servidores da Assembleia Legislativa realizaram apresentações no hall do Palácio Barriga Verde. O evento foi prestigiado por servidores e parlamentares. O hall do Poder Legislativo se transformou em local de celebração antecipada de Natal. Com a presença de deputados e servidores da Assembleia Legislativa, ocorreu a apresentação do coral do Parlamento, que entoou músicas típicas do período natalino. O presidente Moacir Sopelsa falou sobre um ano difícil e de muito trabalho. Tenho comigo que a casa é uma casa composta pelos deputados e pelos servidores. Um precisa do outro. E o trabalho que é feito aqui é um trabalho harmônico, um trabalho que todos cumprem com seus deveres. E isso nos deixa, faz com que a nossa casa seja uma casa respeitada, uma casa que trabalha para as pessoas. O chefe do Poder Legislativo destacou que a Assembleia Legislativa é feita do trabalho realizado pelos deputados e os servidores no desempenho de suas funções. Nesse momento, me cabe desejar que ainda nessas poucas semanas que faltam para nós concluirmos o ano, que todos possam ter o pensamento do dever cumprido e que o Natal possa ser um Natal de família, um Natal santo, um Natal de revermos também as nossas ações, os nossos erros, as nossas virtudes e também de perdoarmos, de encontrarmos junto aos nossos familiares a vida que todos querem. E desejar também que 2023 possa vir com muita saúde e com muita prosperidade, mas especialmente que todos possam alcançar os seus objetivos de ter em família uma vida justa e uma vida digna. Também prestigiaram o evento a deputada Ana Campagnolo e os deputados Kennedy Nunes, Mauro de Nadal e Sérgio Mota, além do presidente da União Nacional dos Legisladores e dos Legislativos Estaduais, a ONALI, deputado Lídio Lopes, de Mato Grosso do Sul. E o TVA Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando a programação da TVA. Boa noite para você e até semana que vem. Boa noite.